Senhoras e senhores, aqui quem está falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, episódio 9 do nosso Patifex de Resident Evil Village Se você está caindo aqui de paraquedas, link no topo da descrição, você clicando ali, você assiste todos os episódios até isso E se você ainda não ativou, se inscreve e ativa o sininho aqui do canal, porque você recebe a notificação de todos os vídeos de Resident Evil Village que saírem, tá bom? E eu estou planejando um conteúdo depois de zerar, vai ter bastante coisa aqui no canal, tá? Estamos voltando exatamente de onde paramos, é... Como explicar o que aconteceu no último vídeo, se você assistiu, né? Você imagina o que aconteceu, vocês leem, vocês sabem, né? A gente matou dois gigantes bizarramente grandes, a gente se acumulou, se encheu de recurso e mandou tudo embora E acabou meus recursos, e tanto tiro que a gente trocou Cara, eu não sei a conta não, mas eu vou dizer para vocês que a gente está munido e agora a gente está zerado Pior, talvez eu tenha que enfrentar um chefe agora, né? Uma vantagem, temos explosivos, bastante explosivos, temos 10 explosivos E é isso que a gente tem, tá ligado? É isso, e a gente tem coragem E não, tem um pouquinho de coisa ainda, dá para brincar Vambora, estamos prestes a pegar o último pedaço da Rose, velho O frasco de torso Olha a gente lembrando daquela cena bizarra Você não brinca em serviço, Ethan Parabéns Mostra a cara, otário Não vou deixar você ser safada essa Sossega o facho Só mais um bocadinho e já vai ficar tudo pronto Vou te dar uma mãozinha Em troca Em troca o quê? Antes, venha cá Coloque os frascos no altar Depois não tem mistério Até logo Eita Eu não... Não dá para confiar, né? Foi ele que me capturou Abriu a porta para mim e tem um baú secreto aqui embaixo Travessa de Gugliemo Será que ele vai simplesmente deixar eu colocar... Mano, é porque na verdade Quando eu colocar as cinco peças no altar Eu vou concluir o ritual, né? É isso que vai acontecer A gente vai concluir o ritual Eita, peraí Deixa eu entender Isso aqui vai me levar Para o vilarejo Eu estou embaixo do vilarejo É isso mesmo? É o cemitério, chat A gente tinha vindo aqui Lembra? Mano, ele está querendo que eu conclu... É isso A gente vai concluir o ritual Tá ligado? Diretamente assim A gente vai fazer o que os irmãos não fizeram E já rolava uma treta aí Foto de um peixe Fantasma Olha aí, velho É o peixe raro que eu preciso, mano Eu achei duas pistas para achar essas peças que faltam para as receitas finais Anotações sobre a implantação de Cadu Cobaias 174-181 Cobaias 174-Mihayemi Características 21 anos Homem ou Rives Cicatrizes de pneumonia Resultado incompatível Cadu não cresceu Transformação corporal Queda de cognição Outro licano Enviado ao pasto Já Cobaias 177-Bernadette B Características 21 anos Mulher sem ocupação Sem histórico de doença Resultado morte Cobaias 181-Alcina D Características 44 Mulher descendente da nobreza de fora do vilarejo Doença sanguínea hereditária Resultado Altíssima afinidade Sem perda de cognição Capaz de transformação voluntária Controle cognitivo aplicado Mandada para observação Então em algumas pessoas E isso explica muito E isso explica muito Tentando forçar os hits críticos Eles estão todos com a mesma parada Só que tipo Algumas pessoas Simplesmente tem controle Velho Alcina Alcina D É admitresco? Alcina D Alcina admitresco? Talvez Talvez Eu não lembro Eu preciso organizar Essas informações Depois Cara A igreja Era um lugar Que tinha as coisas do Chris Vamos dar um pulinho aqui Alguma coisa fez barulho Em manos E aí Duque É um grande prazer Dessa vez eu vou precisar mesmo Dê uma olhada No meu novo estoque Cristal grande pode ir Crâneo de cristal todos Que é daqueles montes de licantropo Que eu matei lá Crâneo de cristal perfeito Martelo de cristal Atravessa de Gugliemo Esplêndido Sabe quanto vale? Bom Bom Eu vou conseguir o de suprimentos agora Ele não tá vendendo munição Que no momento É algo ruim pra mim Mas tudo bem As minhas armas estão Consideravelmente chupadas E na cozinha Eu acho que Cara Praticamente Eu não tenho os recursos Que faltam Comida é vida Tenha uma aventura Maravilhosa Tenha uma aventura maravilhosa É brincadeira né mano Vamos que vamos chat É agora Vamos concluir o ritual Não é como se eu tivesse Muita opção né Cale-se do gigante Encontre-se com Heisenberg Era a missão O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Mano, eu tô sentindo que a mãe Miranda Criou isso pra nós, tá ligado? Era pra eu descer? Medidas temporárias Leve o cálice do gigante para o local da cerimônia Não se preocupe com a criança, Ethan Vai ficar tudo bem Atravessa a porra da ponte logo Que jogo bonito, né, mano? Ah, Ethan Winters Bem-vindo Não achei que você passaria por Donna Amorow Mas você passou por coisa pior nos Estados Unidos, né? Olha, sim Ele quer tomar o lugar da Miranda Ele quer finalizar o ritual, ele Mano, eu matei muito lobo já Ah, eu tô muito Porque esse lugar é grande Esse lugar aqui eu ainda vou Explorar ele consideravelmente Tenho certeza Caralho, tem alguma coisa aqui, mano Aqui Olha a foto de todo mundo Mano, esse maluco, ele tá Planejando fazer ele mesmo tudo Que merda é essa? Mia? A verdade dói, né? Deixa eu adivinhar Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Eu tô tratando da minha filha Olha Não, na frente desse bagulho eu não sentava não Você não é tão bom, né, Ethan? Ele vai jogar o Ethan lá embaixo Acha que isso é um jogo? Já mantei sentar A madame grandona e puta A boneca feiosa E aquela aberração idiota Não entendeu? É um teste Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda Eu não quero fazer parte da família da Miranda Eu também não queria E olha só Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida Pro caralho, ruim Eu tô me lixando pros seus problemas Eu só quero curar minha filha Eu também Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela Eu não vou falar de novo, seu merda! Você e eu, Ethan Juntos salvaremos a Rose E usaremos a menina Pra acabar com a raça da Miranda A minha filha não é uma arma Vai se fuder Aqui ó O que é isso? É o Homem Motoka? Eita caralho! É o Homem Hélice, mano! Meu amigo Corremos Caraca, mano! Puta merda, mano! Tá, esse gun Beleza, sério? Vocês estão vindo agora com upgrades? Ah, eu tentei puxar a faca Ah, velho, dei morte Não sei se eu tô sem a faca, mano Como é que eu tô de poção? Zero poções Vou criar as duas que eu posso Tô muito machucado Não, dá pra tancar um hit ainda Mano, deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo criar de munição Porque aqui eu uso Essas aqui eu uso erva Não, as explosivas eu uso erva Essa aqui eu uso fragmento e fluido Essa aqui eu uso Essa aqui eu uso mais pólvora, mano Mas eu tenho bem dos dois Então eu vou fazer você E você E mais uma de você E mais uma de você E mais uma de você Beleza Parece que deixei coisa pra trás, velho Pior que não era o momento De deixar coisa pra trás, não As peças velhas aqui Mais peças velhas É isso, vambora Deve ter mais item aqui Mas agora eu tô com preguiça De ficar andando nesse lixo aqui Chatão Vambora Ai, velho Eu não sei se eu quero enfrentar O bicho da serra, mano Pior que eu tava tranquilão Tava cheio de munição Cheio de arma Agora eu tô mó na limba, velho Esse lugar tá uma zona Nossa Eu tenho que subir Nossa, só ele levantando os cadáver, mano Caralho O Heisenberg tá levantando os cadáver, bicho Você viu que os upgradezinho mecânico lá Nossa, chat Esse maluco é um pepino, hein Olha Olha que cena Animal Putz, você tá maluco Olha ele aqui Eu sei que você era um mapa E aí, meu consagradinho Isso é lugar, caralho Naturalmente Nossa, você tá falando aqui Então tá bom Deixa eu ver o que você tem de suprimentos Ah, bebê Nossa, eu deixei arma pra trás Se apareceu aqui é porque eu deixei pra trás Deixei pra trás Deixei pra trás Escopeta semiautomática Que os estilos concentrados São ideais para duelos Personalizada Ganha poder de fogo 180k Não existe a possibilidade Não existe a possibilidade O que eu preciso na real No momento É muita munição Então vou regaçar de munição Vou pegar a curinha Que ele tem Ele tá com uma Scorpion Como é que eu não Uma V61 personalizada Pistola automática poderosa E a escopeta automática Cara Difícil, hein, mano Difícil, difícil Tem um tambor de 100k Pra matar lobos Cara, ele Nossa, caralho A V61 é o que dá tiro de Mano, mas tá com 200 de dano Quanto que a minha arma tá dando de dano? Isso é uma boa pra eu ver Quanto que eu estou dando de 200 de dano? 180 Eu posso chegar a 190 Então ela já é melhor Por causa do dano, né? O poder de fogo dela é maior Bom, foi o seguinte Eu não acabei não, bobão Apertar Ai, agora ele é o elevador Olha que legal Deixa eu mandar um savezinho aqui Brabo Porque a parada é a seguinte Cara, na real eu desejo Eu tô desejando comprar essa V61 E ela tá custando 120 mil Mas quanto que eu vendo a minha arma? 120 conto na minha arma Munição arma 120, 75, mano Então vai me custar mesmo Que é 120 Eu vou vender essa aqui por 75 A outra vai me custar 350k, mano Ah, vale a pena, velho Vender essa criança aqui E vou comprar a V61 E vou botar uma coronha nela Mais 50 e não amplio o inventário Não precisará se preocupar em deixar nada Tenha um bom dia Ok Beleza Vamos ver quanto custa um upgrade nessa aqui Nas outras armas, por enquanto Eu tô até que tranquilo, mano 210 custa 50k Eu não tenho Cadência 22 Velocidade de recarga A gente vai descobrir agora Se vai fazer alguma diferença ou não Mas tudo bem Pra trás ficou coisa Aqui é onde eu tô Materiais Tem a manufatura Storage E isso eu quero fazer É o desafiozinho da bolinha Que vai me dar muito dinheiro Então os próximos upgrades Eu compro por ali, né Tem um pouco de fluido químico Bom, beleza A gente achando a bolinha Eu sei que aqui eu faço o desafio, né Pra trás Pra trás Meio que não tem nada mesmo Só se eu quiser Não quero nada por aqui mesmo Caralho, a máquina de cadáver ali é bizarra, mano Vamos jogar o próximo andar Então aqui O B3 Você não pode usar isso agora Então estamos presos Você sabe que a gente tá preso aqui, ô grandão Um tipo de mistura O mecanismo de trava parece fácil de abrir. Beleza. Parece que está faltando energia. E aí, com certeza, eu vou subir a plataforma. Caralho, mano. Está um clima tenso demais, velho. E aí, com certeza, eu vou subir. Ah, nem fudendo. Essa arminha aqui é boa, mano. Ela é bem precisa, ela tem um dano legal. Vale a pena juntar umas pecinhas aí e tentar upar ela. Como que eu estou de cura só para saber? Eu tenho como fazer mais uma, eu vou fazer. Meu inventário está com espaço, mano. Vou botar uns bichos na snipada. Salada a função. Parece que alguma coisa encaixa nesse buraco. Eita. As modificações aí, ó. E aqui. É uma máquina de função, não dá para usar sem molde. Então, eu vou ter que achar um molde para fazer a peça que encaixa ali naquela parede. Essa aqui está trancada lá pelo outro lado. Então, vamos avançar por aqui um pouquinho. Na real, eu vou dar o primeiro tiro para quebrar o capacete dele com isso aqui. É, porque tem que ser da... Eu estou tentando, tipo... Dividir meus recursos, tá ligado? Tipo, não queimar recurso loucamente. Eita porra. Eita porra. Esse treco vai acordar, mano. Que merda. Ele vai acordar, mano. Ele vai acordar e vai ser agora. Sabia, velho. Ele vai acordar, mano. Acabei de ver um freezer que eu podia ter aberto ali. Coração mecânico de cristal. Caralho! Eita porra. Gasoá? Uh, amém. Muito bem que eu guardei as gasoazinhas para agora, hein, mano. Quartzo amarelo. Quartzo normalmente é tesouro que combina, né? Ah, não. Mineral amarelo próprio da região. Parece valer uma nota. É valiosíssimo. Ele só. Ele só e puro. Ó, tem um ali atrás. Ih, que horror. Olha, tem um. Não tem vários, velho. Meu amigo. Se esse bicho virar um frequente aí no jogo, a gente tá elascado, filho. E eu vou entrar ali depois, hein, mano. Mas porque tá faltando energia. Bom, beleza. A gente conseguiu o molde. Vamos lá fazer a montagem na máquina de solda, né? Que parecia muito. Parece útil e é, né, mano? Relevo de um cavalo. 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 Vou pegar mais uma minha. Mandar aquela curita, porque agora eu tô bem na merda. E vamos seguir o baile, mano. A máquina trabalha na milhão O que é isso agora aqui? Chave do cavalo Vou precisar, né? Cavalo Olha, ali tá outra maletona das coisas úteis do game Dos labirintos Deixa eu ver se tem uns bichinha reta aqui comigo Os bichos podiam tentar me pegar, né? Pra eu ver eles serem esmageladinhos Vemos, vem Não, eu quero aquele ali, ó Será que ele vem? Ele não vai vir, né, mano? Eles são burros, mas nem tanto Ai, que susto do caralho, mano Porra, uma linha minha que eu tô aqui do Fortnite tombou, velho Que susto, puta vida Ai, sabe que eu vou fabricar um pouquinho munição da pistola, velho? Porque é uma arma que tá me ajudando bastante, mano E ela usa muito pouquinho recurso Não precisa que ela use bastante recurso Não usa pouquinho recurso, não Cala a boca pra te fim Que você tá queimando recurso Deixa eu pensar aqui Ela dá uma alinhada aqui, ó Beleza, pegamos aquele ali E você, bobão? Será que vale a pena um só aqui? Será? Valeu Ok Caralho Uma salinha interessante, hein, mano Foi uma sala, mano Diferente do que eu já vi em todos os Resident Evil, velho Os caras meteram uma sala com umas máquinas gigantes Moendo zumbi Cara, foi legal Foi divertido isso aqui Tinha uma coisinha pra trás mesmo Deixa eu ver o que mais É isso Eu vi vermelhinho, mano E eu tô numa Numa, mano Numa Moleque, numa crise de Items Que eu não podia deixar passar, né Vamos embora Hum, ok Ah, mano Ainda? Mais uma salinha trancada? Nossa Nossa Se esses bichos acordarem, lascou, velho Mano Peça mecânica Um cilindro Nossa, aqueles bichos acordarem, velho Meu amigo E eles vão acordar, velho O jogo, pra variar, está me munindo de equipamentos Não sei se todos Mas alguns ali vão acordar Tá, tem algum esquema pra colar ali, mano Bicho Bicho, eu tenho tanta certeza que esses bichos vão acordar Deixa eu sentir a pressão aqui Porque eu realmente acredito que eles vão levantar E vão vir atrás de mim Eu deixei alguma coisa pra trás aqui que eu lembro Isso aqui, ó Deixei pra trás Isso aqui eu preciso colocar gerador reserva Agora que eu colocar energia nesse treco aqui, ó Nossa, moleque Não, eu não vou Pior que eu não tenho tanta bomba pra ficar gastando assim Eu ia arriscar colocar uma mina aqui Mas vai que eles não levantam Tem uma escadinha ali Eu vou subir essa escadinha Vou ver onde ela me leva antes de mexer naquilo ali Eu não sei se é ali mesmo que eu vou mexer Soldado mecânico Soldat Versão 1.0 Cadarver de homem adulto usado Removiu o coração e implantei o Cadu Estimulação muscular via eletrochoque Sem cognição por conta da morte cerebral Só age com impulsos destrutivos E para Só age com impulsos destrutivos E para Parar de parar Versão 1.01 Instale um capacete ao crânio Ondas cerebrais estáveis confirmadas Experimento 1 Luta contra licano Desmembrado e devorado em 3 minutos Problemas com capacidade destrutiva 1.10 Substituir o antebraço por uma broca Falta energia pro movimento eficaz Preciso usar corpos vivos E aí vem a versão 1.15 Reator do Cadu implantado no peito A geração de energia aumentou bastante Experimento 2 Embate com licanos Destruiu 3 licanos em 1 minuto Bons reduzados Mas atenção a durabilidade Pode parar se o reator quebrar Ah tá O reator é o ponto fraco dele É no meio né Fica aquele negocinho Com o molde da engrenagem Tá me dando aquele momentinho De respiro Peguei o mapa Pólvora Filho da puta Quebrado É É É É Estou preso. Bicho do cacete. Calma. Calma. Vamos pensar, Patifinho. Vamos pensar. Ele baixa a guarda. Ele baixa a guarda quando ele vem me bater. Eu tenho que manter. Mais um coração mecânico. Ah, é um tesouro aquilo que eu peguei. Puta, acho que eu peguei um tesouro e pensei que era... Nossa, peça mecânica. É combinável. Isso aqui é um tesouro, mano. Ah, mano. Espero que só esse se levante. Parece que eu já peguei tudo por aqui mesmo. Cara, então, engraçado, né? Porque tem algum caminho ali que eu não estou conseguindo desvendar só. Essa foi a porta que eu tranquei. Foi. Tem só um caminho aqui que eu estou meio... Por quê? Que eu não estou conseguindo entrar naquela salinha ali. Será que eu tinha que levar o bicho para ele abrir aquela porta? Confesso que está me dando um pouquinho de raiva, porque não... Não, é lá pelo fundo, ó. Tem algum outro caminho ali. Então, tá bom. Depois eu vou chegar ali. Acho que a hora que eu ligar ali a máquina deve ligar essa parada aqui. Vamos lá que eu tenho mais um molde. Agora... Ah, o molde da engrenagem. Eu vou colocar na máquina ali mesmo, né? Ah, é mais um barulho. Mais um deles acordou, mano. Não, ainda não. Vai acordar depois de colocar a peça. Certeza, velho. Ai, que saco. Meu amigo. Achei que a gente podia unir forças contra a desgraçada na minha... Ah! Galho. Ela me pegou. Pegou a gente para ser filho dela. Ela prendeu a gente no vilarejo. A gente teve que servi-la por décadas. Você consegue... imaginar a humilhação que foi? Eu não sou o inimigo dos irmãos. O que eu mais quero... é me livrar daquela maldita. Por isso eu preciso de poder. Poder o suficiente... para destruí-la. Esses são os frutos do meu poder. Fudeu. Os fortes vão destruir os fracos. O mundo funciona assim. Fudeu. Eu não devia ter me recusado, Ethan. Fudeu. Eu não sei nem o que eu faço. Se eles separarem, eu estou fudido. Se eles separarem, lascou. Eu não. Eu não. Eu não. Puta vida, mais um ali, velho Caralho, mano O jogo tá me colocando numa situação agora de desespero, mano Não importa o quanto de recurso eu tenho, velho Eu não vou conseguir matar todos esses bichos Então é tipo... Ah, tá bom Ah, beleza, beleza Mano Que desespero, senhoras e senhores Que desespero Um... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas talvez eu não tivesse recurso para matar todos, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, era isso, boa Viu, mano? A preguiça é a mãe dos gênios Pô, já ouviu nessa frase? Não, porque eu acabei de inventar Eu não sei, mãe dos gênios não, mas tem até alguma coisa relacionada É por causa de preguiça Que surgem as melhores ideias, alguma coisa assim Que diz a frase, né? Eu chamar de mãe dos gênios Quebrei um galho Dos preguiçosos aí, né? De plantão Ah, delícia Quartos amarelos, nossa, muitos diamantes Importante, importante pegar uns diamantinhos Porque eu vou precisar comprar coisas, né? Tá com uma cara de arena Tá com uma carinha de treta Não tá? Ah Meu Ah, não Nem fudendo Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Os bichos estão voando, mano Fudeu Que isso? Já era, mano, e agora? Como é que vai? Como é que eu dei esse golpe, mano? Eles vão Tinha esquecido Que além de tudo Os corno voam Cê não meteu essa, né, irmão? Cê não meteu essa, né, irmão? Cê não meteu essa, né, irmão? Errei Ah, beleza Os episódios estão passando um pouquinho mais de uma hora, né? Porque eu não quero também deixar plot na metade, tá, queridos? Então a gente vai avançando Mas de novo, eu já queria agradecer vocês que estão acompanhando a série Eu sei que tem muitos produtores de conteúdo fazendo E se você escolheu assistir por mim Eu fico muito honrado, tá? Mais uma vez eu queria agradecer o carinho de todos vocês aí nessa série Te dizer pra ativar o sininho aí É muito importante pra mim Porque assim você mostra pro YouTube que você quer receber meus vídeos, né? E aí você clicando ali recebe tudo Eu tô planejando depois de zerar o Resident Evil A gente ter bastante conteúdo Pós-endgame Que vai ser bastante interessante, eu prometo pra vocês, tá bom? Mandamos bem Ainda bem que a gente também conseguiu enxergar rápido, né? A necessidade de quebrar aqueles negocinhos da hélice ali Porque se eu deixasse muito pra cima da hora eu tava lascado, filho Melhoria de soldat Jato Instalamos uma mochila jato e estabilizadores na cabeça de um soldat Melhora a mobilidade Os experimentos revelam voo limitado, não chega longe Mas pode navegar por terreno irregular Fortalecimento Tanque Instalamos revestimento de alumínio para proteger o reator no peito e a carne exposta Os testes revelam imunidade a armas de fogo normais Blindagem não resiste a explosões fortes, requer mais desenvolvimento Ou seja, aqui tem o mapa do piso superior E agora eles vão ter blindagens É tipo, muito sério Eles vão ter blindagens no corpo agora Eu vou ter que explodir eles Pra derrubar a blindagem e arrancar Esse último será que tinha? Eu não... Eu sou honesto que eu não sei dizer se esses últimos dois aí já era aquela blindagem Porque eles vieram com um pouquinho mais de armadura, né? Mas aí eu foquei no peito Molde de bola Vou te falar, eu pensei que aqui era tipo Eu tinha descoberto um lugar novo, tá ligado? Que ia ter um super item aqui me esperando E não que ia ter item do jogo Não tem nada de segredo aqui não Let's go Quem que é o comédia da vez? Nossa, que isso? Caralho, que susto, mano Ai Nossa, só foi mesmo, mano Hum, que bom o cristalzinho que eu peguei ali Peças Peças Ei Ai, pior que a faca tava aqui Eu ia falar preguiça de puxar a faca no inventário Mas a faca tava na frente ali Cara Esse jogo tá incrível Esse jogo tá incrível Não tá bom? Tá bom demais, né, chat? Vambora Ai, que merda, hein, mano Tá com cara de que vai dar merda isso aí, hein Logo Ela vai começar a cerimônia com a sua Rose Se isso acontecer, já era Pra sua filha ir pro vilarejo Mas fica tranquilo Eu vou pará-la Vou usar a Rose pra matar a Miranda Tadinho do papai Você é o único que não vê o potencial da sua filha Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar Molde de chave A chave de cavalo, né Tem mais caminho, filho A fábrica é gigante Ai, elevador Nossa, a fábrica foi muito da hora, mano Foi muito tenso, velho E aí, parceirão Suave Chate Vamos acabar mais um episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Muita coisa vai acontecer Então, tamo muito junto É nóis Playlist no topo da descrição Um beijo Até a próxima E tchau